Bom dia amigos, tudo bem? Rapaziada, olha só Você tá acompanhando nós fazendo todo esse assinamento de piso, né? E hoje nós vamos fazer aqui o que? Vamos rejuntar esse piso, já foi limpo, né? Vamos fazer o rejuntamento dele Você vai ver como é que nós fazemos o rejuntamento, rapaziada Pra não... Na primeira lavada que é lavar a casa, não soltar o rejunte Acontece muito isso, né? De o rejunte soltar Você tira toda a impureza que tiver no chão, né? Olha só, esse aqui é o ponto da massa, tá vendo? Você vai jogar ela em cima do friso Dá pra fazer esse processo aqui, ó Ó Entendendo? Colocando bem lá dentro do friso Pra eu não... Na primeira lavada que ela receber água em cima, ela começa a soltar Então isso aqui, ó Desse jeito não solta É fácil, não tem segredo nenhum, né? Tá vendo só como é fácil? Tá vendo só, rapaziada, de pertinho como é que é, ó Ó Tira o excesso da massa, né? Aqui no rodapé mesmo processo Vamos lá, rapaziada Olha só 10 minutinhos após, né? Você pega uma espuma, beleza? Foi isso aqui, ó Tá vendo? Tira o excesso e deixa liso, né? O rejunte, ó Eu não gosto de deixar ele secar Pra ele limpar com uma lã de aço, não Por causa que acaba queimando muito E não dá acabamento, né? Não fica lisinho, entendeu? Esse piso retificado tem que ficar bem... Bem planinho junto com o piso, né? Bem reto, entendeu? Fica bem lisinho Esse aqui não precisa frisar Porque ele é retificado aqui na seca Então não precisa fazer friso nele É só vir limpando, ó Ó E vai dando acabamento já E se você ainda não se inscreveu Aproveita, né? Escreve aí e compartilha, beleza? Fica algum lugarzinho faltando rejunte Pega o próprio rejunte que sobra, né? No piso, né? Rebarra, você passa no buraquinho E já era Porque esse piso é retificado Por selanato, rapaziada Nosso é acabamento, hein? Se não tiver, fica feio, né? Tá vendo só como é rápido? Ó, rapidinho você rejunta E fácilmente já Acabar no final, né? Olha só como ficou aí, ó Ficou top, hein? Ó Show de bola, hein? É isso aí então, rapaziada Você viu aí Como fazemos o rejunte Do nosso piso é retificado É muito simples e fácil, né? O cuidado é no acabamento Pra não deixar nenhum furo, né? No chão E tem que ficar retinho, lisinho Você não pode passar nada aqui em cima Senão acaba afundando, não? Então aqui, ó Ficou top de linha Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E esse aqui É o último vídeo, né? Dessa série, dessa playlist Como assentar Um piso é retificado Passa a passo Do começo Ao fim Um forte abraço Valeu E se você ainda não se inscreveu Aproveita e se inscreva E deixa o seu joinha E compartilha também Estamos aqui com Essa série de vídeo E na próxima vai ter uma série de vídeo Espetacular Que é Como fazer sua casa Você mesmo Do começo Ao fim Vou ficando por aqui Um forte abraço Valeu Fui